Olá, teve muito trabalho essa semana por todo o Pará. A nova avenida Padre Bruno Sec no bairro do Benguí foi entregue. A via interliga a avenida Centenário, a rodovia do Tapanã. E a obra vai trazer melhorias para a mobilidade urbana e infraestrutura para cerca de 500 mil pessoas. E olha, os moradores começaram a sentir a diferença por aqui. Jorge, a sua vida melhorou? Melhorou muito. Para quem mora aqui no bairro há 41 anos, por questão de locomoção, principalmente cidadania, melhorou muito. Essa é a nova sede do Comando de Policiamento da Região Metropolitana da Polícia Militar, que foi entregue essa semana pelo governo do Estado. Localizado em Analindeu, um novo espaço foi reconstruído por meio de uma parceria público-privada e possui ampla e moderna estrutura para os militares. Em Belém foram entregues veículos e equipamentos aos municípios do Estado para o desenvolvimento das regiões. Tratores, caminhões e motocicletas em mais de 20 municípios vão fomentar a atividade agrícola. Ao Eterpa foram entregues equipamentos para reforçar as ações no Estado. Emater e Adepará receberam veículos para intensificar as atividades no interior. Convênios importantes foram firmados para levar investimentos de infraestrutura para Juruti, Primavera e Santa Maria do Pará. A unidade especializada Demetrio Medrado, em Belém, vai ser reconstruída. Uma reunião em Brasília tratou sobre o repasse da área do aeroporto Brigadeiro Protássio para o governo do Estado, onde será construído o Parque da Cidade, com espaço de cultura, lazer e turismo. Bora para o interior do Pará? Em Vigia foi assinado o convênio para reconstrução e ampliação do Hospital Municipal. Mais de 50 mil pessoas serão beneficiadas. A Igreja Matriz do município vai receber obras de restauro. Vigia também vai receber obras de duplicação e urbanização na PA 412. 160 famílias do município receberam benefícios de sua casa. E foi entregue reconstruída a Escola Santa Rosa para levar maior estrutura de ensino para os alunos. Em Itaituba foram entregues ambulâncias para seis municípios da região. A Polícia Militar de Aveiro ganhou uma lancha para reforçar o policiamento. Veículos foram entregues às atividades da ADEPARAR e EMATER no interior do Estado. Um convênio garantiu a construção de uma escola no município. Em Altamira foram entregues cadastros ambientais rurais para agricultura familiar e certificação de municípios da região do Xingu. Convênios vão possibilitar a construção do Hospital Materno Infantil no município. Ambulâncias foram entregues a nove municípios e a EMATER recebeu veículos para ações. Investimentos foram garantidos para outros municípios da região. Altamira ganhou ainda uma sede do Ideflor Bio, com centro de biotecnologia e laboratórios para estudos. Em Medicilândia, o hospital municipal será reconstruído e ampliado. Uma ambulância e benefícios do sua casa foram entregues no município. Quatipuru ganhou uma agência do Bampará, uma nova escola reconstruída para mais de 530 alunos. Ver tudo novo aqui, ar-condicionado nas salas, as janelas de vidro, a pintura. Tudo novo aqui é impressionante de ver. E famílias receberam benefícios do sua casa. A orla da cidade vai ganhar urbanização. E um dos maiores símbolos da nossa cultura, o Teatro da Paz, completou 144 anos esta semana. E claro, teve programação especial para o público, com espetáculos de dança e música, além de um tributo ao maestro Valdemar Henrique. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Então acesse o portal Agência Pará e também fica ligado nas redes sociais do governo. Tchau!